Agentes da Polícia Civil de Paissandu efetuaram a prisão de dois jovens e muita droga foi apreendida no Jardim Bela Vista. Pedro Henrique Reis, 18 anos, e Weverson Rio Cioca, também 18 anos, foram detidos com 140 pedras de craque e 630 gramas de maconha. Pedro Henrique Reis, conhecido como Pedrinho, é suspeito de ter matado no último dia 3 de junho, no Jardim Bela Vista, Agnaldo Franco Martins, que foi encontrado em sua residência, já em óbito decorrente de um tiro que lhe foi acertado. E nós estamos aqui na Delegacia da Polícia Civil de Paissandu, e aqui ao meu lado estão as duas pessoas detidas pela Polícia Civil. Oi, Weverson, na sua casa havia muita droga escondida? Desconheço, não quero falar nada não. Você não quer se defender, pelo menos, meu irmão? Só sou usuário, só. Você é usuário e viciado há quanto tempo? Faz uma cara já. Você é viciado em craque? Maconha. E sobre a droga? A gente tá falando que é usuário aí, ó. Usuário, velho, já é. Não é traficante, não? Não sei. O delegado de polícia, responsável pelas investigações, falou sobre a prisão desses dois jovens. E na data de hoje, logramos isso em localizar um desses elementos. Em poder dele, foi encontrada uma porção de maconha que estava sendo vendida a um usuário. Após ser preso por tráfico de drogas, os policiais deslocaram-se até a residência do outro traficante, que agia em conjunto com o Pedro. E nessa residência foram encontradas aproximadamente 220 pedras de craque prontas para serem comercializadas, bem como 600 gramas de maconha. Essa droga provavelmente seria vendida a usuários e propiciaria a prática de outros crimes aqui na cidade. E a polícia indo pra cima dos traficantes aqui na cidade, doutor? É, nós ultimamente estamos intensificando o trabalho em relação ao combate ao travo de drogas aqui na cidade e tem dado resultado, uma vez que recentemente já foram presos 25 traficantes e hoje mais dois traficantes foram retirados de circulação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho